Oi, crianças, tudo bem? Oi, papais, mamães que me assistem. Hoje nós vamos começar mais uma aula do livro Buriti, mais português, terceiro ano. Antes da gente começar, clica aqui já no gostei, desce aqui no vídeo, dá um joinha para ajudar o canal, inscreva-se no canal clicando no botãozinho vermelho e ativa o sininho das notificações para vocês receberem todas as aulas. Vamos lá! Então temos aqui a atividade do livro Buriti, páginas 180 e 181. A atividade de hoje é jogo de boliche. Carlos está aprendendo a jogar um boliche diferente. Para ajudá-lo, pinte as bolinhas brancas das bolas de boliche na cor correspondente à pista em que serão utilizadas. Atenção! Uma das bolas tem mais de uma cor. Então está vendo aqui que temos essas bolinhas brancas na bola de boliche? Essas bolinhas é que a gente coloca o dedo para brincar de boliche. Então vamos continuar aqui entendendo o exercício. Escreva as palavras que correspondem a cada desenho na pista certa. Dica! Os nomes dos desenhos nas bolas de boliche têm as letras S, C, Cedilha ou os grupos SS e QU. Então vamos ver a pista de boliche. Então aqui nós temos a letra S, Q, U, C, C com cedilha e SS. E temos cada uma com uma cor. Um alaranjado, um tom azulado, amarelado, esverdeado e um tom mais avermelhado. E aqui nós vamos preencher então qual é a palavra correta de cada grupo olhando lá nas bolas. Então vamos começar com a primeira. Temos aqui então a primeira bola que Carlos está utilizando para jogar, que é a bola com o desenho do biquíni. O biquíni, a gente vai utilizar qual dessas letras aqui para formar, compor o nome biquíni. Vamos lá dar uma olhadinha? Então temos aqui o biquíni, está até destacado aqui, é com as letras Q, U, o grupo de letras que a gente forma a palavra biquíni. Bem, uma observação, para a gente manter o som da letra K, a gente usa o Q, U. Vocês já viram isso lá na página 168. Qualquer dúvida, dá uma conferidinha lá também e comenta aqui embaixo no vídeo para a gente tirar todas essas dúvidas. Então, para fazer o som da letra K, a gente está usando o Q, U, para formar a palavra biquíni. Muito bem, vamos para a próxima bola. Então, encontramos lá qual que é a pista que a gente joga a bola biquíni. E lembrar de pintar o furo que tem na bolinha com a cor da pista. A cor do Q, U, lá na pista, é a cor azulada. Então, temos aqui, ó, pintado de azul o furinho da bola, como está pedindo no exercício. Estão vendo aqui? Muito bem, vamos passar para a segunda bola. O palhaço. O palhaço, com qual dessas letras eu vou compor o nome palhaço? Com S, com a letra C, com o cedilha, com o SS? S, porque elas fazem o som de S, né? Palhaço. Então, vamos ver? Temos ali, então, na pista verde, a palavra palhaço escrito com cedilha. Qual que é a observação que vocês já viram sobre o cedilha lá na página 68? Ó, a gente usa o cedilha antes das vogais A, O e U. Está vendo aqui, ó, ele está antes da vogal O. Então, por isso que a gente forma a palavra palhaço com o cedilha, porque ele está antes da vogal O. Ok? Vamos continuar. Primeiramente, a gente tem que pintar a bola agora do palhaço. Que cor que vai ser, ó? Vai ser o tom esverdeado. Então, vamos fazer isso. Ó lá, pintei de verde. Vamos para a próxima bola, que é a onça. Então, vamos preencher lá. A onça, ela também é com cedilha, tá certo? Lembrando que, ó, na página 168, vocês têm lá o cedilha e o QU que vocês já trabalharam. Então, a gente usa o cedilha, ó, para gravar. Antes de A, né, da vogal O e da vogal U. Agora, a vogal que nós temos aqui, ó, é a letra A. Então, por isso que a gente grafa o cedilha aí, antes dela. Vamos pintar a bola da onça. Então, pintamos de verde também. Agora, a próxima palavra é o sino. O sino, a gente vai escrever com S, C, cedilha, SS. Pensa um pouquinho. Bom, vamos preencher, então. O sino, ele está na pista alaranjada. Então, ó, temos aqui a observação, ó, que a gente usa a letra S no começo, no final de uma palavra. Ou, então, no começo ou no final de uma sílaba. A gente já vai ver essa aqui da sílaba, tá bom? Então, primeiramente, ó, a gente está utilizando ela aqui, ó, no começo. Então, por enquanto, utilizamos aqui, ó, no início, a letrinha S. Vamos pintar, então, a bolinha do sino da cor da pista, ó. Então, temos aqui, ó, a pintura, ok? Vamos para a próxima. Maçã. Maçã, a gente vai escrever com S, C, Cedilha ou SS. Vamos ver? Muito bem. Então, temos aqui, ó, na pista verde, maçã com cedilha. Lembrando que, ó, por que a gente grafou com cedilha? Porque, ó, ela vem antes da vogal A. Olha aqui, ó, tá vendo? Muito bem. Vamos pintar, então, de verde a bolinha da maçã aqui e vamos escrever agora sapato. Sapato. Eu... Esse aqui está bem tranquilo, né? Da gente saber como que começa. Vai começar com a letrinha S, né? Não dá para escrever com C, senão ficaria capato. Então, relembrando, ó, o S no começo e no final da palavra, né? Que a gente utiliza ele. Então, ele está aqui, ó, no início da palavra. Ou, então, no começo ou no final da sílaba, que a gente já vai ver isso aí também. Então, vamos pintar lá a bola agora do sapato com a corzinha da pista e temos o próximo, o sorvete. Vamos ver, então? Temos aqui, então, ó, o sorvete preenchido com a letrinha S, né? Que não daria para a gente escrever nem com o SS, nem com C, nem com cedilha. Aqui, então, temos o sorvete iniciando a palavra, como diz aqui na nossa observação, que vocês vão encontrar lá na página 178. Lá na página 178 fala do S, do SS, da letra C e do cedilha, tá bom? O C cedilha. Muito bem. Vamos pintar, então, a bolinha do sorvete. Pintamos, então, na cor da pista. E agora o próximo é a espada. Vamos lá preencher na pista correta? Então, a espada eu escrevo com o S, né? Não dá para ser com cedilha nem com SS. E vocês já vão entender logo mais o motivo do porquê não dá para ser com SS. Aqui, chegamos agora na questão da sílaba, que eu acabei de comentar agora há pouco. O S a gente usa no começo e no final das palavras, né? Mas também podemos utilizar no começo e no final da sílaba. Então, a palavra espada a gente divide ela em três sílabas. Es-pa-da. E aqui, ela está no final da primeira sílaba aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui temos a primeira sílaba, né? A segunda sílaba e a terceira. E ela está aqui, ó, no final da primeira sílaba, como diz lá na letrinha. Na letrinha não, lá na página. Como vocês viram lá na página 178. Vamos pintar, então, a bola da espada com a cor da pista. Muito bem. Agora, a próxima aqui, ó, é uma fruta que tem um formato de um coração. Essa fruta aqui é o pêssego. Vamos preencher, então, na pista correta? Então, temos aqui o pêssego, ó. Na pista avermelhada, que é a pista onde eu trabalho com dois S. E qual que é a regrinha dos dois S? Aqui, ó, a gente usa dois S quando temos ela no meio de duas vogais. Está vendo aqui, ó? Quando ela fica entre duas vogais. E nós temos aqui duas vogais, ó. A letrinha E. E aqui a letrinha E também, ó. Então, a gente utiliza S e S porque ela está entre duas vogais. Legal, né? Vamos continuar? Ah, só uma observação. Antes da gente pintar a bola lá do pêssego, eu acabei de falar, né, na... Quando a gente escreveu espada, na bola que a gente escreveu lá, espada, que não poderia ser S e S porque, ó... A regra do S é entre duas vogais, tá certo? Temos aqui, então... Temos aqui uma vogal e uma consoante. Então, por isso que não se aplica o uso do S e S, tá bom? Vamos pintar, então, a bolinha lá do pêssego na cor avermelhada. Muito bem, temos aqui. Agora, o próximo é o leque. O leque, ele está bem fácil, né? Já dá para perceber que a gente escreve com o Q e o U. E relembrando, ó, a gente faz aqui a utilização do grupinho Q e U para representar a palavrinha aqui, ó. A palavra, não, a letrinha K. Então, para manter o som de K, a gente utiliza o Q e U. E temos aqui, então, ela na pista azul. Vamos pintar a bolinha do leque. Muito bem. Qual que é o próximo? Que desenho que é esse? Esse desenho aqui é um laço. Então, vamos preencher ele na pista correta. Que pista será que é? Laço. Será que é com S? Será que é com cedilha? Será que é com dois S? Vamos lá ver? Então, temos aqui, ó, na pista, o laço. Lembrando que ele é da vogal A, O e U. Temos aqui, ó. O cedilha, a gente usa antes da vogal A, O e U. E o laço aqui, ó, o cedilha da palavra laço, ela está antes da vogal O. Tá certo? Muito bem. Bem, vamos agora preencher, então, a cor lá na bolinha do laço. Muito bem. O próximo que desenho que é esse? É uma cebola. Então, vamos colocar a cebola na pista correta. Cebola, a gente começa ela com a letrinha C. E, temos aqui a regrinha, ó, da letra C, que está lá na página 168, que vocês já trabalharam. Que a gente usa o C antes das vogais E e da vogal I. Então, temos aqui, ó. Então, temos a vogal E aqui, ó, antes do início com a letrinha C. Vamos preencher, então, ó. Essa é a nossa primeira bola que será pintada na cor amarelada. Então, vamos preencher lá. Então, aqui, né, cebola. Temos já a pintura aqui feita na bolinha. Vamos para o próximo. Que desenho é esse? É um celular. Então, vamos colocar o celular na pista correta, ó. Pistinha amarela. Então, também, ó. Mesma regrinha da cebola, ó. Antes da vogal E e da vogal I, temos aqui, ó. A letrinha C para a forma celular. Vamos pintar lá. Muito bem. Pintamos de amarelado. O queijo. Então, o queijo também é bem fácil de identificar. A gente vai colocar ele na pista. Pinta, pensa um pouquinho. Azulada, né? Com Q, U aqui, ó. Então, temos aqui o grupinho Q, U na pista azulada. E para manter, então, ó. Relembrando o som da letra K, a gente utiliza o Q. Muito bem. E agora temos o desenho de uma trança, né? Uma trança de cabelo. A trança, eu vou grafar com S, com C de... Ou com S, S. Vamos pensar um pouco? Então, vamos lá. Aqui, então, na nossa observação, já vimos que a trança a gente vai trabalhar com o cedilha. Por quê? Lembrando que, ó. Ele está antes da vogal. Ah! Tá certo? Vamos pintar, então, a bolinha lá da cor da pista. E vamos para o próximo. Esse aqui é um caso particular, tá? Vocês vão reparar aqui que ela vai ser diferente de todas as outras, que é a bola do mosquito. Lembra que no início do exercício, ó, tem a observação aqui, ó, nessa, aqui, ó, nessa parte do texto? Atenção! Uma, ó, somente uma das bolas tem mais de uma cor. Agora a gente vai ver qual que é essa particularidade aqui na bola do mosquito. Vamos ver? Então, ó, temos aqui a palavra mosquito na pista azul, aonde ela é grafada aqui com o grupo Q, mas ela também tem o S, ó, na vogal, igual a regrinha da espada aqui, ó, que a gente tem, ó, uma sílaba aqui, ó, duas sílabas, três sílabas. Porque o S, ele também vai no final da obra. Então, temos aqui o uso do S e aqui, né? Então, ó, ela está aqui na pista azul. Vamos pintar, então, do mosquito com as duas cores, ó, do azul e a laranjada lá do S, tá bom? Aqui, a próxima bola é a do gesso. Como que eu escrevo gesso? Pensa um pouquinho. Vamos ver? Tá, ó, temos aqui, ó, com dois S. Lembrando que é com dois S, porque qual que é a regra do S, ó? Entre duas vogais. Então, tem aqui, ó, a vogal E, a primeira, né? Primeira vogal E. E aqui, ó, a segunda vogal é a letrinha O. E aí eu grafo a palavra, né? Com SS. Vamos pintar de avermelhado. A próxima bolinha é a raquete. Raquete. Escrevo, então, com Q. Preenchemos já toda a pista, aqui, ó, do, toda a pista do lado. Então, raquete, lembrando, ó, a gente, som de K, quando a gente usa Q, ok? Vamos pintar. A bola de boliche da raquete. E o próximo? O que é isso aqui? É o passarinho. Vamos, então, colocar o passarinho na pista correta. Qual será que é? É com dois S, ó. Por quê, ó? Ele está entre duas vogais. Olha lá, ó. Nem está aqui na observação. Que vocês trabalharam lá na 178. A bolinha do passarinho. Bicicleta. Então, vamos na pista correta, que é a pista amarela. Tem a opção escrito com C. Então, na regrinha do C aqui, ó, a gente usa o C para formar a palavra quando ela está antes das vogais E, como a gente viu aqui no celular, na cebola e também, ó, da vogal I. Temos aqui, ó, bicicleta. Legal, né? Vamos preencher a cor da bolinha de amarela. Muito bem. Temos aqui, então, preenchida a cor. E qual que é a próxima? Osso. Lembrando que o osso, ele se grafa com dois S. Por quê? Ele está entre, ó, duas vogais. Vamos pintar a bolinha do osso de avermelhado. Que desenho que é esse aqui? É um cinto que usa aí para passar na calça, na bermuda. Então, temos aqui o cinto. E como que eu escrevo o cinto? Com S, com C cedilha, com dois S. Como será que é? Vamos ver? Então, temos aqui o cinto, ó, escrito com C também. A gente acabou de ver na regrinha lá da bicicleta, que a gente utiliza, ó, antes da vogal I. E temos aqui, ó, a vogal I. Tá bom? Vamos pintar a bolinha do cinto de amarelado. Muito bem. Agora, o próximo é a vassoura. Então, vamos dar uma olhadinha em qual pista a gente vai colocar a palavra vassoura. A palavra vassoura na pista, velha. E ela está antes da vogal O e da vogal A. Tá vendo aqui? A e O. A regra dos dois S é estar entre os vogais. O que é que estar entre? Está no meio da A e da vogal O. Lembrando, crianças, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like para ajudar bastante o vídeo a chegar para outras crianças, para que elas consigam fazer o exercício junto com vocês. Vocês vão poder dividir até as atividades. Um tem a dúvida do outro, você manda para o coleguinha da sua sala, manda no WhatsApp. Manda para vocês acompanharem junto o exercício. Conseguirem completar esta atividade de bom. Então, vamos dar a continuidade. Vamos pintar a bolinha da vassoura. Pintamos aqui de avermelhado. E que desenho que é esse aqui? Esse é o desenho da sereia. E sereia, eu escrevo com qual dessas letrinhas aqui? Vamos ver? Então, que pista que ela vai ficar? Aqui, na primeira pista, pista laranja. Que eu começo aqui, então, lembrando a regrinha do S. Ela vai no começo, no final da palavra ou da sílaba. Lembra que a gente já fez a sílaba? Então, pode ser da sílaba também. Que nem na espada aqui. Está vendo? Na sílaba do mosquito aqui. Então, a gente utiliza o S para escrever a palavra sereia. Ok? Vamos pintar a bolinha de laranja. Muito bem. E a última bolinha que nós temos aqui é a bolinha da... Isso aqui é muito conhecido por vocês. Da cenoura. Então, vamos colocar na pista amarela. Foi a última que faltou para a gente preencher. Então, temos aqui a cenoura. Que ela vai lembrando a linha do C. Antes da E. E antes da V. Temos aqui a E. Muito bem. Preenchemos todas as pistas. Então, vamos preencher a bolinha lá da cenoura. Muito bem. Preenchemos, então, de amarelado. E agora nós preenchemos todas as bolinhas de boliche que temos aqui com suas figuras. Espero que vocês tenham entendido. Relembraram também o que vocês já trabalharam na página 168, na 178. Trabalharam já com a letrinha C, com a letrinha Q, S, dois S, o C, o Cedilha. Tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido identificar de uma forma bem tranquila. Deixa aqui nos comentários como vocês preencheram os exercícios. Me fala aqui se vocês estão conseguindo compreender. Lembrando que inscreva-se aqui no canal. Se você não curtiu o vídeo ainda, já clica no gostei aqui embaixo. Deixa o joinha que vai ser muito importante. Ativa o sininho das notificações para que o canal avise vocês quando tiver vídeo novo. Ao lado, aqui eu estou deixando a próxima atividade para vocês. Tá bom? Até a próxima aula.